Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K22 Estou na cidade aqui com o Kobe Jr. Como vocês podem ver, vamos dar uma volta na cidade aqui Eu prometi que eu ia dar uma olhada em algumas coisas e fazer algumas missões Eu vou ali fazer uma missão no ginásio, uma missão ali de jogo rapidinho e eu vou mostrar pra vocês Enquanto isso, cara, eu vou pedindo pra vocês o seguinte Eu sempre aviso durante os vídeos, mas as vezes a galera está meio ligada no gameplay e acaba não dando uma olhada Os links na descrição, cara, seguem lá, beleza? Eu estava falando que os links na descrição nós temos aí, Instagram, Twitter, TikTok agora que eu estou postando alguns vídeos de melhores momentos Vou postar builds e dicas de 2K lá também Instagram, principalmente, eu vou soltar uma série nova lá no Instagram que em breve eu vou contar pra vocês o que vai rolar Então sigam por lá, Twitter, Instagram, TikTok tem toda uma vida aí Tweet também, toda uma vida fora aqui do YouTube pra vocês seguirem, beleza? Chega aqui pra fazer a nossa missão, então vambora Então vambora, vamos aqui fazer aquele treininho 3 contra 3 aqui O primeiro que fizer 21 pontos vence Sabe que o KJ já está bem, né, cara? Ele está bem na temporada Ele no último jogo jogou muito bem aí pela G-Liga, apesar de ter sido eliminado ou no giro Kobe! Já começa os trabalhos, né? Ele já abre os trabalhos Então ele tem tudo aí pra pegar, ó Pra pegar uma boa fase e conseguir chegar na NBA finalmente, né? Pode ser através do draft, a gente espera que a gente seja draftado lá em cima, né? Tanto é mesmo jogar um pouco na defesa, 4x0, ó Calma Ei! Eita! Cara, nosso senhor! Beleza, beleza, vambora 4x2 Como falei, né? O primeiro que fizer 21 vence Passe lá dentro, passe tranquilo, passe tranquilo Cara, esse gráfico aqui está bem bonito Estou jogando no Playstation 5, né, cara? Olha como é que está, velho Está bem bonito aqui Essa entrada aqui de luz, né, cara? Na quadra Que beleza Um giro no giro e na bandeijinha controlada pra mais pontos Agora Chegou o pick and roll Olha o KJ, olha como ele está soltinho no pagode Se liga Está soltinho no pagode, ó Soltasso Soltasso Caiu Mais 2 pontos Vai defesa Defesa Calma Ai! Não levantou nenhum braço, né, velho? Ele levantou ali, mas meio atrasado 10x9, hein? 10x9 O jogo aqui está bom Vamos tentar dar uma pelada um pouco a mais aqui Olha o KJ, como que está soltinho no pagode Ó Mais uma vez no giro Mais uma vez naquela bandejinha que ele já fez, né? Não Ai! Meu Deus Achei que ele fosse infiltrar, velho Jogo empatado Jogo empatado é o seguinte Vambora Pick and roll veio Chegou atrasado Calma Chegou Low post Low post de novo Ele foi ali para a jogada no fadeaway Olha a defesa Chegou um pouco atrasado Nossa, pulou muito errado, velho Pulou muito errado Meu Deus Olha o pick and roll Bate na massa, garoto Calma No giro de novo E foi para a infiltração da bandejinha Parecia a bandejinha do Kairin, né? Olha o bunker Chegou a defesa Não, agora eu defendi Agora eu defendi Vambora, vambora Que? Perde e ganha de bola ali, velho Vou parar aqui, ó Para 3 Para 3 Opa Bate na massa, garoto Acabou, vambora Oh Game winner aqui para o homem Que jeito de terminar o jogo com o step back na linha de 3, hein? Ele está pronto Ele está pronto Estava dando uma olhada aqui, rapaziada No draft stock Olha, eu estou projetado para sair mais ou menos no top 5, hein? Aqui no draft da NBA Claro que nós estamos na G League Isso atrapalhou um pouco aí A nossa subida nas escolhas do draft Mas estamos bem Estamos muito bem cotados, ó Pelo menos no top 5, hein? Yo, Rigg, what's this endorsement deal, bro? Porque, look, if you're trying to get me on a billboard, I gotta go get a cut, man Gotta stay pretty Slow down, I ain't a wizard Well, actually, with what I just pulled off, I might be Okay Like, you know Swags, right? Uh, absolutely I convinced the owner to drop you some extra bread Just for walking around in some shirts, dude Easy, 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 bro Oh, you like that? Yes Well, then, you should probably head down there today Because when I asked him yesterday, he said no So, today he said yeah, so I'd get a crack on that Oh, man, okay, look, let me just think about it Let me peel it over Ah, what's up? É isso aí, vamos para mais um jogo na G League Mais um último Valley Vikers Olha só, velho Um jogaço E lembrando Perdeu Tá fora, né, cara? Mais um jogo do Mike Carre Vambora Olha lá Primeiro aposta no ataque No featherweight já? Ah, não Aí ele me chamou Dias Soltou curtinho aqui com o KJ Ele protege a bola O Dias pede de novo Mas ele solta aqui no palme Veio aqui o... Ah, screen O passe foi terrível O passe foi terrível Mas o KJ conseguiu controlar Olha o sidestep Sidestep com o step back ali Ele foi para os primeiros pontos Passa curtinho ali no Mercer AI AI E aí Cola vai chegar Chegou na linha de 3 Pra 3 Deu aro Rebote Eu achei que ele tinha sido o meu 5 pontos 2 pontos ruim E a bota já pro KJ Olha o Palmer Que bolinha do Palmer Que bolinha do Palmer No catch and shoot Ele já foi pra mais 2 pontos 9x2 aqui, hein Olha o drill Passa lá atrás No Nichols Meu Deus Completamente sozinho Acho que a defesa mudou do nada Ali, né, cara? Eu fui muito rápido Eu não consegui acompanhar O jogo tá bom O jogo tá bom Aqui nesse começo 9x5 9x5 O time tá indo bem Dos 9 pontos 7 foram no KJ Ele começou muito bem na partida Olha o Lawson Foi pro giro o Lawson Pra dentro da defesa E conseguiu pra mais 2 pontos Olha aí, ó Abusado o Lawson, hein Última chance aqui Mata-mata, né, cara? Perdeu Estamos fora Olha o Nichols Olha o Nichols Olha o Nichols Arremessou de muito longe Rebote Vambora Palmer Aí, parceiro em mim Esse parceiro foi muito arriscado Lá na frente Olha o KJ Foi no Move Ei, ei, ei Ei Sentiu Na hora do arremesso ali Teve uma queda feia Um pouso ruim E parece ter sentido Vamos ver Se essa Parece ter sido no joelho Não atrapalha o resto do jogo 18x14 É a última chance dele Vem pro jogo Vem pro jogo mais uma vez Mas não me parece bem Não me parece bem Não tá se movimentando muito bem Vamos ver como é que ele vem 29x23 Já tomou a virada aqui Já tomou a virada aqui Olha o KJ Tá gelado O homem tá gelado E foi pro mid E foi pro aro Deu o aro Aqui a tijolada dele Não me parece bem Não me parece bem Ainda tá gelado no jogo E tá tentando Trazer o time de volta Ele foi pro low post É a jogada dele Ele sacode E dá o green Green light Ele vai tentar Trazer o time de volta ao jogo Mesmo com o green light Ele sai andando ali Não me parece Tá movimentando muito bem Tá lembrando O Kobe né Guerreiro Guerreiro enquanto Tá sentindo E continua em quadra O joelho dói Ele não consegue marcar muito bem Não consegue correr Não consegue cobrir a marcação Olha como é que chega atrasado Na defesa Meu amigo Vai se criando Um clima terrível Olha como ele chega atrasado ali Na transição da pra defesa Tenta roubar a bola Não consegue Tenta fazer cobertura E chega atrasado mais uma vez É meus amigos O clima não tá nada bom Ignat vai perdendo Vai sendo eliminado Aqui da G League 36 a 30 KJ vai sentindo tal Como o Kobe Mas ele tá guerreiro né Kobe quando se machucava também Ele ficava guerreiro em quadra E o KJ vem tentando aqui manter Manter o ânimo Se manter em quadra É 36 a 30 Ele não tá conseguindo ajudar muito o time 12 pontos pra ele Ele pede a bola Pede a bola E vai no pick and roll Ele vai pro giro Não consegue Olha como Meu Deus velho Olha como ele tá guerreiro Tá tentando hein Ele vai novamente pro low post E consegue conectar mais dois pontos O guerreiro KJ consegue Meu Deus Olha como tá tentando ali Vai sentindo o joelho Olha isso ó Ele não consegue se manter direito Ele não consegue se manter direito Não tem condições Mas ele não tá Ele se recusa a ir pro banco Se recusa a ir pro banco Tá gelado no jogo 10 pontos de vantagem pro Vipers Olha aí ó Olha como vem o KJ Mais uma vez no giro Ele consegue fazer um arremesso Mas erra E não rebote mais dois pontos Meu amigo Vai se criando um clima terrível Olha que imagem Que imagem do KJ no banco Tá gelado no jogo Tá gelado no jogo e vai abrir 20 pontos Vipers E vai eliminando o KJ aqui da G League Mais uma vez ele não consegue se mover Mas vai conectando os arremessos 16 pontos pra ele O time vai perder Vai ser eliminado Faltando dois minutos Na infiltração Ele foi pra mais dois pontos Meu Deus Amigos Que isso O treinador tá perdido O time não tá entendendo Foi pro banco e não voltou E perdemos 20 pontos de vantagem pro Vipers Derrota aqui do KJ Depois dele sentir Ele começou Mano ele fez 7 dos 9 pontos do time Se machucou ali no segundo quarto O time tomou a virada Abriram 20 pontos E não conseguimos voltar Que abalo Que abalo na carreira do KJ Meu amigo Tô sem palavras Não esqueçam de fazer a avaliação de sempre Com seu like e seu comentário Que é sempre importante É meus amigos Tchau Amém.